Bora com meu cabeçal E a partir de agora vocês vão curtir o sucesso do Petruco Show na pegada do Petruco Mais ou menos assim ó Olha eu sou filho do mato, sou vaqueiro brum Meu cheiro é de gado, meu jeito é mato Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais eu Olha eu sou filho do mato, sou vaqueiro brum Meu cheiro é de gado, meu jeito é mato Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz O seu amor eu resolvi mudar Saí do lugar onde eu me criei Até tava tentando acostumar Você é prova viva que tentei Mudei minha botina, meu chapéu Tentei mudar até o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito Então não tem pra que usar desfaço Olha eu sou filho do mato, sou vaqueiro brum Meu cheiro é de gado, meu jeito é mato Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais eu Olha eu sou filho do mato, sou vaqueiro brum Meu cheiro é de gado, meu jeito é mato Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Alusão pra Osana História A marca que veste o Petruch Show Quer comprar aquela camisa massa? É só entrar em contato com Osana História Show! O seu amor eu resolvi mudar Saí do lugar onde eu me criei Até tava tentando acostumar Você é prova viva que tentei Mudei minha botina, meu chapéu Tentei mudar até o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito Então não tem pra que usar desfaço Olha eu sou filho do mato, sou vaqueiro brum Meu cheiro é de gado, meu jeito é mato Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais eu Olha eu sou filho do mato, sou vaqueiro brum Meu cheiro é de gado, meu jeito é mato Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Isso é Petruch Show Direto do estúdio da Web Flores Web TV Flores Rota mais um aí meu cabeção Rota mais um aí meu Rota mais um aí meu